Abra a porta, Júlia! Abre! Não, Ju! Abre! Abre! Oi, Ju! O que é? Série Christmas! Série Christmas! Série Christmas! Série Christmas! Série Christmas! Presente pra cada um! O menino que portou veinha esse ano vai ganhar presente! Oh! 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 Vai lá tirar uma fotografia? Vai lá! Você ganha um presente? Ganha um presente! Ganha um presente! Abre! Abre! Abre!